Se ouvir a porteira se abrindo Sou eu chegando Se ouvir o nosso velho cão latindo Sou eu entrando Se ouvir a vida se reconstruindo Sou eu sonhando Se ouvir a viola tão contente Sou eu cantando Se ouvir mais um verso persistente Sou eu rimando Se ouvir a mágica no ar Sou eu voltando ao meu lugar Se ouvir uma lágrima cair Sou eu chorando Se ouvir o som do amor se espalhar Sou eu voltando pra ficar Se ouvir a saudade terminar Sou eu voltando